E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo lindo comigo, eu sou o Ivan e hoje eu tô aqui pra contar uma história pra vocês. O que aconteceu essa semana e me fez refletir muito sobre por que eu bato tanto nessa tecla de empreendedorismo, né? E não só, aí eu já não tô falando só de desenho, mas de todas as áreas, por que eu acho tão importante empreender, né? E essa semana ficou muito forte isso na minha cabeça, porque eu fui numa festa de aniversário de um amigo da minha filha, ela tem, vai fazer três anos agora, então eu fui numa festa lá e tava tudo a molecadinha e não sei o que. Eu até mostrei no Snapchat, quem não viu me segue lá no Snap, Ivan querendo, vocês vão ver. E eu, toda molecada me conhecia, todo mundo sabe que eu sou o pai da Isabela, né? Todo mundo me conhece, as mães me conhecem e tal, por que? Porque eu vou levá-la pra escola todo dia, eu vou buscar ela na escola todo dia, eu vou nas reuniões, né? Eu vou nas festinhas e tal, tô sempre lá na escola, então eu conheço todo mundo, é mó barato e tal. E aí eu comecei a conversar com um dos pais das crianças, porque é a primeira vez que eu vi os pais, né? Um deles, pelo menos, e eu comecei a conversar com ele e no meio da conversa, o filho dele falando comigo e tal, né? E no meio da conversa ele perguntou o que eu fazia, e aí eu falei que eu desenhava e ele falou assim, cara, eu também gosto muito de desenhar, mas eu tenho que trabalhar, né? Não dá, assim. E eu fiquei, ficou uma pausa, assim, sabe? Uns 30 segundos, aquela pausa. Como assim, cara? Eu gosto de desenhar, mas eu tenho que trabalhar. Eu gosto de desenhar e eu trabalho com desenho. Mas o que eu percebi é que ele me olhou com um olhar meio de pena, assim, sabe? Porque, tipo, ele trabalha, né? E eu desenho, sabe? Ainda existe isso, eu fiquei louco com esse negócio, mas assim, não foi uma coisa ruim, porque me fez refletir, porque enquanto ele me olhava com esse olhar de pena por eu desenhar e não trabalhar, né? Eu olhava pra ele com um olhar de pena, porque eu decidi viver de desenho, decidi escolher essa vida justamente, eu decidi ser um empreendedor justamente pra poder participar da vida da minha filha, sabe? Pra poder conhecer os amiguinhos dela, principalmente os amiguinhos, né? Pra conhecer, pra poder fazer parte da vida dela. E eu achei muito louco, porque quando eu escolhi ser um empreendedor, quando eu escolhi ter a minha própria escola e o cara viver de desenho, o que eu queria, na verdade, era não sair de casa com a minha filha dormindo e voltar pra casa com ela dormindo, sabe? Eu queria participar da vida dela. E eu achei muito engraçado, porque o filho dele me vê mais durante o dia do que ele. É muito louco isso, é muito louco pensar nisso, sabe? Ele tinha essa vida, cara, eu não vou falar nomes, lógico que não, mas ele tinha essa vida, ele acordava pra trabalhar e o filho dele tava dormindo. E ele voltava do trabalho, o filho dele já tava dormindo de novo. E o filho dele conversava mais comigo durante o dia do que com ele, porque eu vi o filho dele na ida pra escola, na volta, quando tinha reunião e tal. E eu achei, cara, eu fiquei espantado com isso, assim. Enquanto ele devia estar se perguntando, né, cara, como é que esse cara vive? Como é que esse cara, pô, tá o dia inteiro aí de bermuda e tal. Como é que esse cara vive? Eu tava aqui me perguntando também, cara, como é que esse cara vive? Por que que não tem mais pais ali na escola levando os filhos? Por que que não tem mais pais participando da vida dos filhos, se tem essa possibilidade, sabe? Ele falou que gostava de desenhar, por que que ele não continuou, né? Por que que, sei lá, isso pode acontecer com você que tá aí do outro lado, com alguém da sua família, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo. Pô, gostava de tocar violão, de tocar guitarra, mas aí teve que trabalhar e parou. Por que teve que trabalhar? Você pode trabalhar com o que você gosta de fazer. Eu bato muito nessa tecla, parece milagre, parece surreal, mas não é. Eu faço isso, tem um monte de amigo que faz isso, tem um monte de aluno que faz isso, enfim. Eu queria compartilhar isso com vocês e deixar no ar, assim, na verdade, pra que todo mundo reflita sobre isso. Não é só questão de fazer o que gosta, mas é a questão do que fazer o que gosta, do que trabalhar com o que você gosta, do que empreender naquilo que você gosta, vai impactar na vida de todo mundo, né? Eu fiquei imaginando, assim, cara, como é que seria se eu não fosse nunca buscar minha filha na escola, se eu não consigo nem imaginar isso, como seria se eu não conseguisse participar da vida dela. E é muito louco, porque são pontos de vista, né? Ele com o ponto de vista dele de que eu era, sei lá, cara, o vagabundo que não fazia nada e que, puta, era sustentado por alguém e que tinha o dia inteiro, ficava o dia inteiro coçando, por isso que eu podia ir lá buscar lá na escola e tal. E eu, com o meu ponto de vista daqui, falando, cara, por que esse cara não faz o que ele gosta? Por que ele não larga tudo pra poder participar mais da família, da vida da família dele e tal? Porque daqui 10, 20 anos é que a gente vai ter esse resultado. Isso é um ponto de vista. Tem uma frase que eu aprendi há muito tempo que eu acho muito boa, cara, que é do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque ele me olhava com o olhar de pena e eu olhava com ele com o olhar de pena e ficou por isso mesmo. Mas eu achei legal compartilhar isso com vocês pra que vocês reflitam também que realmente é importante e se vale a pena ou não, né? Como eu disse num vídeo anterior, se vale a pena ou não fazer o que gosta. Mas, enfim, fica aí a dica. Deixa seu comentário aqui embaixo, me fala o que você achou, me dá sua opinião, é muito legal ouvir a opinião de vocês, me fala sobre o que você quer que eu converse, o que você quer trocar uma ideia nos próximos vídeos, nos próximos áudios, enfim, que isso aqui vai também lá pro IlustraCast no podcast do iTunes. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus e aquele abraço.